Esse é o Ancapsul e a gente vai falar agora sobre a legislação lá nos Estados Unidos que está sendo passada no Congresso nesse momento, está com muita aprovação, diga-se de passagem, para banir o TikTok. O problema dessa história, bem, é que eles estão vendendo essa coisa como se fosse para banir o TikTok, mas na verdade ela cria um guarda-chuva de possibilidades para o governo determinar que qualquer aplicativo na internet é ilegal e multar e perseguir e prender quem estiver fazendo qualquer aplicativo na internet. Já parou para pensar nas implicações disso? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Luxus, a Lelec, Lec, 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 Lec e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, já há algum tempo, desde a época do Trump, na verdade, isso não é novo não, tá? O pessoal lá nos Estados Unidos está muito preocupado com o aplicativo TikTok. TikTok é aquele aplicativo chinês de vídeo curto, um sucesso enorme, um monte de gente assiste aquilo ali. É divertido de ver, é bem bacana e coisa e tal. Supostamente esse aplicativo coleta um monte de informações e parte dessas informações pode estar sendo enviada para o governo chinês e isso gerou o problema todo lá nos Estados Unidos. Daí a necessidade ou a intenção do governo americano de bloquear o aplicativo, né? A verdade é a seguinte, esses aplicativos todos que você usa no seu celular, todos eles coletam um monte de informação sobre você. Isso é um risco? Olha só, dependendo do que você faça com a sua vida, pode ser um risco. Mas geralmente não faz tanta diferença, para a maior parte das pessoas, não vai fazer tanta diferença assim não, né? Então, assim, o TikTok é um aplicativo do governo chinês que pode ser usado pelo governo chinês? Sim, pode. Quer dizer que isso seja um risco enorme para você? Eu sinceramente não acho. Os Estados Unidos estão preocupados com a segurança dos usuários nos Estados Unidos? Não, eu acho que eles estão querendo aqui, a questão aqui é protecionismo mesmo. Eles querem favorecer empresas americanas nesse nicho de mercado, não querem, não se sentem satisfeitos com uma empresa chinesa ter feito um aplicativo que o pessoal, no final das contas, gosta de usar e assiste de forma bem interessante no mundo todo, né? Aqui no Brasil, inclusive. Então, eu acho que esse negócio aqui é uma besteira de qualquer forma. Mas você pode fazer o argumento que sim, o governo chinês é um governo ditatorial, ele pode, não existem de fato empresas 100% privadas na China, toda empresa lá, por determinação do governo, tem pessoas na direção da empresa que são do governo chinês. Então, no final das contas, tudo lá é meio, é aquela mescla de comunismo e capitalismo que vocês sabem como é que é, né? Uma confusão danada. Enfim, existe um risco aí para algumas pessoas, principalmente quem é militar, quem trabalha dentro do governo, pode haver um risco para essas pessoas? Pode. Agora, justifica isso, banir o TikTok de todo mundo? Por quê, né? Enfim, eu acho que é exagero deles aqui. Podia proibir os funcionários do governo americano de usarem TikTok. Aliás, se não me engano, isso já é uma determinação do governo Biden. Funcionários do governo não podem usar TikTok. De qualquer forma, o pessoal lá no Congresso americano fez uma proposta, foi feita por um senador republicano da Virgínia. Então, assim, não é uma coisa de democrata ou de republicano, embora tenha algumas coisas meio estranhas, né? Por exemplo, recentemente o representante do TikTok foi chamado no Congresso para depor, né? E todo mundo atacou muito ele, ele foi muito atacado lá no Congresso, coisa e tal. E a Alessandra Ocasio Cortez, que é uma deputada democrata, defendeu o cara, né? Saiu em defesa dele e depois descobriram que ela estava recebendo uma ajuda da companhia lá do TikTok, coisa e tal. Tem essas coisas todas aí. Mas o fato é o seguinte, no final das contas, o grande problema dessa lei é que mais uma vez você vê a tentativa do governo de tentar controlar a internet. É aquilo que eu falo para vocês, é a mesma coisa da lei das fake news aqui no Brasil, que eles querem fazer. No final das contas, eles não vão conseguir controlar é nada. Eles tentam, isso só mostra o desespero deles para tentar controlar uma coisa que é, em última análise, incontrolável, né? Agora, o fato deles não conseguirem controlar não quer dizer que essa lei não vai causar danos ao ambiente de informática, né? Olha só o que tem nessa lei aqui, ó. O Greg Price está trazendo aqui a parte do rascunho da lei, né? A lei não foi aprovada ainda, tá? Ela está em processo de aprovação, mas deve ser aprovada. Tem tudo, tem apoio dos republicanos, tem apoio dos democratas, então ela deve passar no Congresso. Então, olha só, o que ele fala aqui, ó. A lei é sobre produtos e serviços que constituam um risco inaceitável para a informação, para a tecnologia de informação e comunicação. Então, a lei visa isso, resolver produtos que gerem um risco inaceitável, né? O secretário, em consulta com os executivos, os departamentos executivos e agências, está autorizado a identificar e proibir, investigar. Eles falam aqui com um monte de termos e coisa e tal, mas basicamente ele pode colocar limitação ou medidas de mitigação para resolver riscos que venham de qualquer transação por qualquer pessoa, em qualquer propriedade, que estejam sob a jurisdição dos Estados Unidos, né? Então, ou seja, embora a lei... Estou falando para todo mundo, não, é a lei para banir o TikTok. Na verdade, isso pode banir qualquer aplicação desktop, qualquer aplicação mobile, qualquer jogo, qualquer aplicação de pagamento, qualquer aplicação baseada em web. Além disso, inteligência artificial, aprendizado machine learning, aprendizado mecânico, software e produtos que forneçam redes wireless, redes mobile, pagamentos via satélite, operações e controle de satélite, acesso a cabos, né? Sistema de rede... Caramba! É basicamente qualquer coisa. Eles podem proibir qualquer coisa se eles julgarem que isso representa um risco para os Estados Unidos, né? E, de novo, estão vendendo isso como proibir TikTok. O que proibir TikTok tem a ver com operação de satélite, payload de satélite, né? Que é a carga de satélite, redes móveis, ou seja, dá para ver que eles estão querendo expandir isso aqui também para a questão das antenas de celular 5G, né? Já existe uma determinação hoje que os Estados Unidos e vários outros países não usam a tecnologia, o hardware da China em antena 5G, mas eles estão querendo aqui realmente expandir isso para qualquer coisa. E distribuição quântica de chaves, comunicação quântica, computação quântica, criptografia pós-quântica, tudo isso se eles acharem que... Se o governo americano achar que é danoso, que impõe um risco para a segurança americana, eles podem proibir esse tipo de tecnologia, né? E robótica avançada, biotecnologia. Repara, eles estão vendendo isso daqui como a lei para banir o TikTok. Olha que filha da putagem desses políticos. Eles estão vendendo isso como lei para banir o TikTok. Não, biologia sintética, biologia computacional, sistemas de e-commerce. Eles podem proibir qualquer coisa no ambiente eletrônico, alegando que a coisa tem um risco muito grande. E mesmo que você considere que... Não, beleza, acho justo, né? O governo americano pode achar que a computação quântica é muito complicada e coisa e tal. Mas repara o poder que isso dá ao governo. Basta um presidente achar que... É, não gostei desse negócio... O YouTube está lançando uns vídeos me criticando aqui, então vou proibir vídeo no YouTube. Ou, enfim, impor alguma coisa desse tipo. Pronto, eles podem impor isso. Eles podem proibir praticamente qualquer aplicativo de qualquer tipo com essa lei aqui, né? E ainda tem a parte das multas, né? Você pode ser multado em 250 mil ou até o dobro desse valor se você, de alguma forma, contornar, tentar contornar essa proibição americana. É o que eu estou falando, cara. Isso daqui... A merda disso daqui... Eu vou explicar o que é. Se isso passar lá nos Estados Unidos... Sabe o que o Alexandre de Moraes vai fazer aqui no Brasil? Imediatamente vai querer copiar essa coisa. Mas imediatamente vai surgir, o pessoal vai achar que... Olha, cara, isso aqui é maravilhoso. O governo pode proibir qualquer coisa. E coisa e tal. De novo, na prática, isso consegue impedir alguma coisa? Não. Você consegue continuar falando via... Usando VPN, usando Tor, usando outros mecanismos. A internet, ela é essencialmente insensurável. Vai ter gente continuando usando o TikTok nos Estados Unidos e tudo mais. Qual que é o problema disso daqui? Olha só. Você que está passeando nos Estados Unidos, tiver com o TikTok instalado no seu celular, olha o risco. 250 mil dólares de multa que você pode tomar lá. Olha o grau de problema que pode chegar a isso daí, né? E depois, tem as... Isso aqui, é se você fizer a coisa culposa, tá? A coisa sem que você... Sem querer, você está com o TikTok instalado no seu aplicativo, você é um turista brasileiro de merda que foi visitar lá nos Estados Unidos, esqueceu de tirar o TikTok do seu aplicativo, do seu celular, você paga 250 mil ou dobro se tiver impondo um risco maior, né? Agora, tem a coisa criminal, que é no caso doloso. Ou seja, se você, de propósito, instalou o TikTok para fazer alguma coisa, isso pode chegar a um milhão de dólares a pena, né? E a pessoa pode pegar cadeia por até 20 anos. Ou seja... É, meu amigo. Ô leizinha para banir TikTok é essa, hein? Eu vou te falar um negócio. Tudo bem que eu entendo que você não pode fazer uma lei específica, né? Isso fere o próprio princípio de pessoalidade do Estado. Você não pode fazer uma lei assim que é ah, Bolsonaro é culpado e pronto, ponto final. Não deveria poder, muito embora lá na cabeça do Xandão exista essa lei, né? Mas não deveria poder ter uma lei assim. Da mesma forma, você não pode dizer uma lei tipo assim, ó, está proibido o TikTok no Brasil ou nos Estados Unidos, ou onde quer que seja. Mas repara que a forma como eles escreveram essa lei aqui, meu amigo, cara, eles podem proibir o que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Isso aí vai dar para o governo uma faca que ele pode colocar na garganta do YouTube, do Twitter, do Facebook. Ó, tira essa apresentação, tira esse cara daqui que eu não gostei dele, porque senão eu vou declarar o seu aplicativo proibido por aqui. E olha só, e não é só isso não. Fala aqui quem é que definiria isso, seria justamente o secretário em consulta com o diretor nacional de inteligência. E não seria aplicável o FOIA. Olha isso. O que é o FOIA? O FOIA é o Freedom of Information Act. É a lei de acesso à informação. A gente tem isso aqui no Brasil também. Em tese, qualquer coisa, você pode ir no governo e pedir informação, porque o governo tem que ser tudo público. Não pode ter coisa... A menos que exista um segredo, exista uma coisa secreta, informação pessoal, esse tipo de coisa, toda a informação do governo deve ser aberta, todo mundo deve ter acesso, é só ir lá e pedir o que eles devem dar para você. Isso é o FOIA, né? E não nessa lei. Nessa lei, eles... Não, é que o governo pode dizer que tal aplicação é proibida, porque ela é uma ameaça ao governo americano, ao país e coisa e tal, e não precisa te explicar nada, não precisa dar informação nenhuma. Não, a gente tem um processo aqui interno que só a gente sabe. Olha, o Xandão ia adorar isso. É basicamente os processos que ele faz, que ninguém tem acesso aos processos. Ele que cria o processo, fica lá na cabeça dele, ninguém tem acesso. Ou seja, repara o grau de problema que isso traz. Eu não sou... Assim, eu acho que é besteira proibir TikTok, por mais que eu ache o TikTok bem besta, na verdade. Mas não acho que seja o caso de proibir isso daí, é uma besteira proibir isso. Mas repara o ponto. No que você chega nesse nível de proibir o TikTok, olha só o grau de poder que tu tá dando pro governo pra fazer esse tipo de coisa, né? Eu, sinceramente, tô preocupado com isso daqui. Preocupado principalmente por quê? Porque se passar lá nos Estados Unidos, meu amigo, você acha? Você acha que tem alguma chance de não passar aqui? É, vai ser a primeira coisa. O Count Duncola é um libertário lá da Inglaterra, da Escócia, na verdade. E ele fala isso aqui. É, o governo faz isso com tudo quanto é legislação, né? Eles trazem a lei e todo mundo vai ganhar um cachorrinho, né? Todo mundo vai ganhar um cachorrinho. Que bacana a lei. Quem que vai ser a favor de TikTok? Todo mundo acha o TikTok uma merda e coisa e tal. Pode banir o TikTok e coisa e tal. Mas quando você vai ler a lei mesmo, diz que eles podem entrar na sua casa e sequestrar você quando você tá dormindo e botar um saco na sua cabeça quando você tá dormindo e coisa e tal. E se você reclamar não, eu não quero essa lei não. Como assim? Você odeia cachorrinhos? E coisa e tal. Eu não tô defendendo o TikTok aqui não. Eu acho o TikTok uma bosta mesmo. Mas essa lei aí, meu amigo, é muito pior do que isso. Caramba, permite ao governo banir criptografia quântica, inteligência artificial. Caramba, o que tem a ver isso com o TikTok, cara? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.